Uma festa realmente muito bonita do povo de Patos de Minas. Antes do desfile, aconteceu também a sessão cívica. O prefeito Luiz Eduardo Falcão antecipou uma novidade para a saúde do município. Após dois anos sem comemorações, a prefeitura organizou a sessão cívica do dia 24 de maio, comemorativa dos 130 anos da cidade de Patos de Minas. Esse ano, a solenidade foi realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação, o antigo fórum. O asteamento das bandeiras ao som do hino nacional, executado pela Banda de Música da 10ª Região Militar, a apresentação do hino a Patos, também com a participação da Banda de Música, contou com a participação de várias autoridades da cidade, como a do diretor do Foro da Comarca de Patos de Minas, doutor José Humberto da Silveira. Olha, primeiro é uma alegria muito grande estarmos aqui comemorando esse aniversário dos 130 anos de Patos de Minas. Depois que nós passamos uma fase difícil aí da pandemia, é um prazer muito grande ver a alegria estampada no rosto dessas pessoas. Patos de Minas merece isso, o povo de Patos de Minas merece e todos estão de parabéns. E a cada dia, a cada ano que passa, Patos se renova e nos oferece muitas coisas. O povo de Patos está de parabéns porque nós moramos numa cidade que tem uma área de saúde, nos oferece uma área de saúde muito boa, na área de educação, na infraestrutura, no comércio brilhante, pungente. Então, Patos de Minas, eu espero que ela continue assim, reafirmando a sua condição de líder aqui na nossa região. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, realizou o tradicional discurso durante a cerimônia e antecipou a reportagem da jovem Pampatos, que será construída uma nova ala no Hospital Regional Antônio Dias. Nós temos duas novidades aí para trazer na área da saúde, que é a área mais carente, que a gente acredita que tem que ser nosso foco maior, porque nós estamos tratando da vida das pessoas. E uma delas é a ampliação do Hospital Regional. A gente conseguiu com o Estado um recurso alto para fazer um investimento ali, ampliar bastante, subir um prédio ali no Hospital Regional, que é hoje o nosso maior problema. Depois de aberta a Santa Casa, depois que as filas estão sendo zeradas das cirurgias, a gente está fazendo a reforma da UPA, contratando mais profissionais, a gente precisa ampliar o Hospital Regional, ter mais mão de obra no Hospital Regional para dar vazão a essas filas das cirurgias ortopédicas de alta complexidade, UTI neonatal. Então nós temos uma região muito grande para atender, que é a região noroeste, a macro região de 33 municípios. E o Hospital Regional tem essa responsabilidade de atender não só Patos de Minas, mas a região toda. Então a gente tem lutado desde o ano passado, início do nosso trabalho, para essa ampliação, que graças a Deus vai sair daqui uns dias. Às vezes a gente vai fazer o anúncio oficial, o governador do estado deve vir aqui, mas eu já posso adiantar para vocês da Jovem Pan que a tratativa já está definida. A gente fez o projeto, que foi pedido pelo governo do estado, já foi entregue o projeto e agora é só a liberação do recurso, mas está 100% certo. Na sequência da programação foram apresentados números musicais por crianças de escolas municipais, canto do parabéns a você e finalmente servido o bolo de aniversário às pessoas presentes ao ato cívico. A Câmara Municipal esteve representada pelo presidente, o vereador Ezequiel Macedo Galvão. Isso, Gustavo. Primeiramente, bom dia. É um prazer falar com você e da Jovem Pan. E aos ouvintes também, aqueles que estão nos assistindo. É um prazer. Realmente, Gustavo, eu estava até preocupado. Eu falo, vou passar pela presidência da Câmara, não por vaidade, por orgulho, mas é importante participar dessas cerimônias, é importante estar aqui no meio do povo. E hoje, realmente, é uma sensação única, emocionado, porque voltamos a nos reunir, voltamos a comemorar. E esse momento aqui no centro de Patos de Minas hoje é muito importante para nós. Entra também para a nossa história, para os 130 anos de história de Patos de Minas. Encerrado o ato cívico, todos foram convidados para acompanhar o tradicional desfile cívico, militar e estudantil. O público lotou as calçadas da Avenida Getúlio Vargas e só se dispersou após o encerramento, por volta das 10h30 da manhã.